Saiu atualização aí tanto no Windows 11 como também no Windows 10. Atualização opcional, atualização esta que no Windows 11 corrigiu cerca de 20 erros e no Windows 10 corrigiu cerca de 17 erros, mais ou menos, tá? Mas eu vou detalhar tudo para vocês, tem a relação completa desses erros, porque de repente é um erro que você estava tendo aí. E é importante que você faça essa atualização para a correção desses problemas. E essa atualização, como eu falei, é opcional, então você precisa autorizar que ela seja feita. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Pessoal, esse é o primeiro vídeo de hoje, está bem mais cedo, né? Pretendo estar soltando ele antes do almoço, 11 horas mais ou menos. Por quê? Porque 6 horas tem um outro vídeo e a noite, 8 horas da noite, tem o evento ao vivo. A última aula você não pode perder, tá? Então hoje vão ser 3 programações aqui no canal BPV. Ativa o sininho para você estar sempre alertado aí das programações, dos eventos ao vivo, de tudo aquilo que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos então para o patch note, as atualizações. Os patch notes se encontram no meu site. Eu vou deixar os links aí na descrição, tá? Com a relação dos erros e tudo direitinho. Está tudo aí na descrição para você. Vai estar do Windows 10, Windows 11, relação de erros. E aí você acessa aí, você vai direto lá para o meu site, onde você vai ter acesso aqui a essas matérias aqui, está vendo? Windows 10 e o Windows 11. Ontem, no dia 23 de janeiro, né? Saiu aí a atualização KB 503.4204 no Windows 11. Tanto para as pessoas que têm a versão 23H2, como também as pessoas que têm a versão 22H2. Mudou aí a build do sistema, tá? A nova build para você que está na versão 22H2, é essa build aqui. E para você que está na versão 23H2, é essa build aqui. Descendo aqui, a gente tem já aqui o panorama. Como sempre, eu deixo aqui no site, tá, pessoal? Para vocês que tiverem problema aí com a atualização. Ah, o Windows Update não está atualizando. Aqui, para baixar e fazer a instalação manualmente, pelo catálogo da Microsoft. Então, você acessa o catálogo, baixa o instalador e realiza a atualização. Lembrando que essa atualização é opcional. Leonardo, estou tendo problema com ela. Preciso formatar o computador porque já tentei fazer de tudo. Não, aguarda aí o início do próximo mês, que aí você pega ela completa. Isso vale para qualquer atualização do Windows, tá, pessoal? Se você perder qualquer uma da atualização, que deu problema, qualquer coisa, você pode aguardar tranquilamente a próxima. Que a próxima, você vai efetuar as coisas que vieram novas e essa atualização que você perdeu. Então, o teu computador, na verdade, nunca lhe perde a atualização. Então, fica tranquilo, é conto a isso. Aí, tem aqui os destaques. Os destaques aqui também são erros, tá? Aqui ele está botando assim com mais evidência que teve mais pessoas, tiveram mais pessoas aí reclamando. Por exemplo, aqui a questão do explorador de arquivos. Muitas pessoas estavam tendo problema aí no explorador de arquivos. Problema que estava afetando a galeria. Problemas também relacionados a fone de ouvido, a Bluetooth, entre outras coisas aqui. Teve problema aí corrigido no Wi-Fi, problema corrigido aí no arquivo 7-Zip. Então, diversos problemas aí corrigidos. Aí, você, não vou falar um por um aqui, tá? Mas aí, você acessa aí a matéria completa. Está aqui na descrição do meu site lá. Aqui mais abaixo, aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Se você instalou atualizações anteriores, apenas as novas atualizações contidas neste pacote serão baixadas e instaladas em seu dispositivo. Então, aqui está aquilo que eu falei exatamente para vocês. Por exemplo, se você teve problema em uma atualização anterior, o que é quando? Você não conseguiu instalar ela. Não vai ser apenas as atualizações contidas neste pacote que vai ser instalada para você. Mas também a atualização que você perdeu, entendeu? Essa é a forma que a Microsoft já vem fazendo já há algum tempo para manter aí todas as pessoas com as últimas atualizações. Com todas as atualizações. Beleza? E vou deixar também aqui, rapidinho, uma sugestão de vídeo aqui para você que está tendo problemas de erros aí no Windows. Esse vídeo aqui é sensacional, tá? Apenas alguns comandos aí você consegue reparar qualquer tipo de erro aí no teu Windows. Está aqui na matéria no final. Passando para o Windows 10, pessoal. No Windows 10, a KB é a 503.4203. Ela muda também a build do sistema, né? A compilação aqui, ó. Então, você vai ter a nova build aí. E é para a versão 22H2, tá? Também aconteceu ontem, no dia 23 de janeiro. Também é uma versão opcional. Ou seja, você tem que autorizar. Eu vou já te mostrar como você faz isso. Aí, descendo aqui, você também tem as relações. Mesma coisa, está do outro. Aqui, para você baixar manualmente o catálogo. Pelo catálogo da Microsoft, você baixa o instalador e você faz a instalação. Caso o Windows 10 esteja com problema. Mas, aquilo que eu falei, de esperar a próxima atualização, também vale para o Windows 10. Aqui nos destaques, tem algo a mais. No Windows 10, está chegando uma novidade aí para você que utiliza o Windows 10. Que é aquela opção climática na tela de bloqueio. Que eu falei recentemente que o Windows 11 recebeu. Então, eles também estão liberando aí para o Windows 10 nas próximas semanas. Não veio exatamente agora. Pode ser que para você já até apareça. Porque, para mim, no Windows 11 apareceu no mesmo dia. Pode ser também que apareça mais para frente. Aquela tela de bloqueio, quando você inicia o Windows, antes de você botar o PIN ou a 100. Então, aparece ali. Vai aparecer a parte ali de clima. Com mais informações. Você pode passar o mouse em cima. Ficou bem bacana, tá? E aqui estão as melhorias e correções. Que também é uma cacetada. Você tem aqui a relação completa. Também vou estar deixando aí na descrição. Vai ficar, por exemplo, aqui. O Windows 11, melhorias e correções. E o Windows 10, melhorias e correções. Beleza? Aí você que está no Windows 10, acessa a matéria aqui do Windows 10. E você que está no Windows 11, acessa a matéria do Windows 11. E para você fazer aí a atualização. Porque ela não vai ser feita automaticamente. Por ela ser opcional. Então, você vai ter que vir no menu inicial do seu Windows. Ou 10 ou 11. Clica aqui. Aí você vai vir aqui em configurações. O Windows Update. E ela, de repente, já vai estar aparecendo aí para você com um botãozinho embaixo. Baixar e instalar. Então, você tem que clicar ali para poder fazer a atualização. Outra dica importante. Tanto no Windows 10 como no Windows 11. Mantenha esse botão aqui ativado. Para você receber essas atualizações aqui em prévia completas. Tudo direitinho. Tudo aquilo que vem de novo. Principalmente você que está no Windows 11. Se você quer receber as novidades aí em primeira mão. Caso não esteja aparecendo. Coloca aqui verificar se há atualizações. Aperta, né? Deixa ele verificar. Se não aparecer, aperta de novo. Ou aí, aguarda. Porque a Microsoft vai liberando aos poucos também. Essa atualização. Mas vai chegar aí para você com certeza. E você autoriza aí para ser instalada. Olha, lembrando a vocês aí que daqui a pouco. Seis horas da tarde. Tem um vídeo sensacional. Microsoft está liberando aí um recurso pessoal. Uma ferramenta de forma gratuita. Isso aí está sendo pago. A Microsoft vai liberar gratuitamente para todo mundo. Eu vou mostrar no vídeo de seis horas. E oito horas a última aula do evento ao vivo. Hoje a aula vai abordar aí cibersegurança envolvendo inteligência artificial. As duas primeiras aulas foram sensacionais. Você não pode ficar de fora. Então fique ligado aqui nas programações do canal BPV nesse dia de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E como de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.